É a nossa região! A TV Cultura Paulista tá ao vivo pra quase todo o interior de São Paulo No sinal aberto, na net, claro, como é pela internet A opinião contundente Era chegar pro cara e falar, olha, amanhã eu quero ter uma conversa com você Você foi deselegante, você foi antiprofissional e foi Convidados especiais Então a nossa atual situação do São Bento é aqui no lugar, tá? E você participando A gente vê os dois times numa situação meio que difícil, né? Toda segunda-feira, às quinze pras oito da noite Ao vivo, aqui, na TV Cultura Paulista Toque de Letra com Rodrigo Viana E Toara Construtora Uma história de sucesso construída com amor e respeito pela engenharia Angel Tour, viagens e turismo Hotéis Vila Rica, mania de atender bem Ridger Comunicação Criando ideias e gerando resultados